A casa caiu, a queda irreversível do Flávio Dino. Será se agora o Flávio Dino perdeu toda a chance de se tornar um ministro do nosso Brasil? Será se eu e você, o povo brasileiro do bem, salvou o Brasil dessa desgraça? Será se isso aconteceu? Então, sejam bem-vindos ao canal Vida Gringa. Meu nome é Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Hoje nós vamos falar sobre a casa do Dino caiu. Realmente não tem como ele escapar da cilada que ele mesmo caiu. As grandes mídias começam a mostrar porque não tem como não mostrar as coisas que ele fez. Então está cada vez mais claro o que nós sempre falávamos. Claro que a Suprema Corte proibiu da gente falar disso, proibiu a gente falar daquilo, mas a realidade é que nós sempre falamos a mesma coisa. Ainda que fomos proibidos de falar a verdade, a verdade agora vem à tona de uma maneira clara. Todo mundo agora consegue ver. Galera, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Agora são 6 horas e 5 minutos, vai dar 6 horas e 6 minutos, e a gente sempre começa o dia com o pé direito. Ontem eu não pude fazer o nosso vídeo das 20 horas, mas hoje vou tentar fazer pra você três vídeos. Então a gente faz hoje 6 da manhã, vou tentar voltar ali mais ou menos uma ou duas horas da tarde e o nosso vídeo das 20 horas. Mais ou menos uma ou duas da tarde vai ser aquela live nossa da resposta, de perguntas. É a live do Rumo da Virada do Jogo. A gente tem um programa chamado Rumo à Virada do Jogo que a gente sempre faz sábados e domingos. Mas amanhã, porque eu dei mole e não pude fazer o vídeo ontem às 20 horas, faremos isso aí, valeu? Então vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero. Vai ser um vídeo rápido e objetivo. Fica conosco até o final, galera. Vamos botar aí uns 20 e poucos minutos. Ah, sim. E agora tá faltando 500 reais, pouquinho menos de 500 reais, pra nós alcançarmos 20% da nossa vaquinha. Você quer ajudar a gente a comprar um computador novo, comprar um telão, melhorar aqui o estúdio pra trazer mais qualidade a você. Tá aqui, ó. VidaGringapix.gmail.com O pessoal tá doando 2 reais e 22 centavos. 22 reais e 22 centavos. 220 reais. Muitas pessoas doando. Vamos alcançar, tá bom? Vamos lá. Ministério da Justiça recebe mulher de líder do Comando Vermelho para as duas reuniões. Duas reuniões. Cara, é inacreditável. É inacreditável o que a gente tá vendo aqui hoje. É muito forte. Isso aqui é muito forte. Não é... Pessoal, não é o Lula. Não é o ministro A, ministro B. É ministro da Justiça. Se fosse o Lula, a gente sabe que é muito ruim. Se fosse um outro ministro, a gente sabe que é muito ruim. Mas o crime organizado se encontrar com o Ministério da Justiça, aquela mesma pessoa que dizia que o problema do Brasil é o pessoal do CAC, é essa mesma pessoa. Aí, cara, olha isso. Em que lugar do mundo você vê políticos se encontrando com esse tipo de gente e ainda... Pessoal, isso aqui eu tô fazendo vídeo, seis horas e sete minutos. Ele continua como ministro. Em qualquer lugar do mundo que exista um ponto de coerência no país e democracia, um cara desse já teria renunciado ou seria jogado na lama. Um dos dois. Um dos dois. Então ele tem que renunciar. Mas, ainda que ele não vá renunciar, ainda que ele não venha deixar o cargo, uma coisa está cada vez mais próxima. Ele não conseguirá ser um ministro da Suprema Corte. Falei pra vocês que, na vez passada, porque escândalos e mais escândalos, e parabéns à direita, que vem mostrando ao mundo o quão ruim o Dino é. O Dino era o grande favorito de ser um ministro da Suprema Corte. Aí ele começou a fazer as coisas erradas. O povo brasileiro, esse, você que tá acordado, você que despertou, você começou essa luta, mostrar pro povo quem ele realmente é. Falei pra você, na nossa vez passada, que falamos sobre isso. Vamos continuar, vamos continuar mostrando. Porque, mesmo semana passada, o Dino ainda tem muita chance de se tornar um juiz. Mas, se a gente continuar mostrando as coisas que estão acontecendo, as chances dele diminuem mais e mais. E agora diminuiu, e muito, e muito. Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para duas reuniões. Ministério da Justiça confirma ter recebido Luciana Barbosa, mas disse que não sabia quem ela era. Dona do tráfico amazonense. Como é conhecida, foi condenada por associação Comando Vermelho. Não sabíamos de nada, somos inocentinhos. E aquela coisa, pessoal, você tem um militante petista, que são fanáticos pro Lula, então esse você esquece. Mas a maioria das pessoas que votaram para o Lula, eles não são os militantes, eles são o pessoalzinho com o nojinho estético do Bolsonaro. É o pessoal do nojinho. É o pessoal do votou em branco, votou no Lula. Esse pessoal do votou em branco, esse pessoal do não votou, esse pessoal que votou em Lula porque teve nojinho estético do Bolsonaro. Eles têm que ver isso aqui, porque o negócio fica cada vez mais quente. Vamos lá que o negócio vai apertando cada vez mais. Vamos lá, olha só. Entenda como a esposa de líder do Comando Vermelho se encontrou com assessores de Dino. Estadão, tá? Mulher de criminoso número um do Amazonas, classificado como indivíduo de altíssima periculosidade, se reuniu duas vezes com assessores do ministro da Justiça em Brasília. O ministério disse que desconhecia a relação visitante com a organização criminosa. Mas aquela coisa, para o petista que ele é fanático pelo Lula, fanático pelo cachaça, não adianta você falar que o ministério da Justiça se envolveu com a dama do Comando Vermelho porque o patrão deles, todos nós sabemos quem é. O cara estava na cadeia e eles dizem que o cara é inocente. Então você entende que não tem o que se pode fazer ali. Olha isso aqui, ó. Dino joga a culpa para secretário que diz que integrante do Comando Vermelho era uma acompanhante. Dama do tráfico amazonense se reuniu com quatro autoridades do Ministério da Justiça em Brasília. Luciene Barbosa é casada com o traficante Tio Patinhas, líder do Comando Vermelho. Lembrando a você que o Dino falou eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Porque é a mesma coisa que eu expliquei para você na nossa live de ontem, no nosso vídeo de ontem, que é o seguinte. O Bolsonaro conversou com o embaixador de Israel. Aí eles foram e liberaram os brasileiros. Cara, você pode entrar no argumento, pode entrar no mérito se foi Bolsonaro que liberou os brasileiros, se foi Lula. O fato é que Bolsonaro levou crédito. Então é isso. Aqui você vê mais ou menos uma mesma coisa, mas do lado do ruim. Do lado ruim. O Dino, ele diz, ah, eu não sei de nada. Mas peraí, você é um ministro da Justiça e não sabe? Entendeu? Então de qualquer jeito mostra a incompetência. De qualquer jeito mostra que ele não está qualificado para estar na política. Não tem como. Renuncia, meu amigo. Renuncia o Ministério. Volte para o Senado. E o bom mesmo é que seria impeachment. Deveria ser. Se vivíssemos num país sério, ele seria impeachment. Olha aí. Dino se distancia ainda mais do STF após o caso da Dama do Tráfico. Lula silencia sobre o episódio. Antes, favorito ao posto. Ministro da Justiça está na mira do Congresso após auxiliares receberem no gabinete mulher de um líder do Comando Vermelho. Parabéns. Parabéns cada um de vocês que fez o trabalho para mostrar as canalices que está acontecendo nesse desgoverno. Parabéns. É isso que eu falo todos os dias e eu tenho feito, tenho sido repetitivo. Eu tenho feito vários vídeos com esse título. Eu boto no final. Quando tudo parece perdido, mas não. Se nós, quando eu fiz o primeiro vídeo aqui lá atrás, um mês, dois meses atrás, e falava quando tudo parece perdido, mas não, muitas pessoas duvidavam, muitas pessoas criticaram, muitas pessoas falaram que já era, não tinha mais saída. Então a gente começa a ver. Se nós continuarmos a luta, nós iremos vencer. Mas precisamos lutar. Por exemplo, o caso do Dino agora está cada vez mais improvável. ele era o grande favorito e agora não é mais. Como mesmo a jornalista falou, Dino se distancia. Quer dizer que vamos parar de fazer vídeo? Vamos parar de mostrar as coisas erradas que ele está fazendo? Não! Nós continuaremos pisando no acelerador e mostrando para todo mundo as coisas erradas, questionáveis que Dino está fazendo. Ah, eu não sabia de nada. Então você é incompetente, porque como ministro da Justiça, você deveria saber. Deveria saber? Ah, eu sabia! Então você se juntou com a dama do Comando Vermelho. Porque nós sabemos aonde você foi visitar também. Foi muito questionável, né? É muito questionamento. Peraí, não visitou um negócio? Você lembra? Qual foi a comunidade visitada? Foi, lembra? Quem era a liderança daquela comunidade? Comando Vermelho? É coincidência, né? Coincidência. A líder do Comando Vermelho está ali no Ministério da Justiça. O ministro da Justiça entra na comunidade que é dominada pelo Comando Vermelho. É interessante. É interessante. Levanta, bota umas pulgas atrás das nossas orelhas. A gente fica pensando, peraí, o negócio é meio estranho, hein, cara? É coincidência. Coincidência. Não sabia de nada. É inocentão. Não sabe de nada. É igual o Lula. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Aconteceu. Não sabe. Não sabe. Não está sabendo, não. Não está sabendo o que aconteceu. Vamos lá. Documento... Olha só. Então, peraí, peraí, que eu dei uma pulada aqui. Peraí, peraí, peraí. Essa aqui, ó. Aí é. Dino joga a culpa para secretário que diz que integrante do Comando Vermelho era um acompanhante. E aqui, ó. Documentos contrariam versão do Ministério da Justiça sobre reunião com mulher de líderes do Comando Vermelho. Recibos apreendidos pela Polícia Civil no Amazonas mostram pagamentos feitos a advogados responsáveis por pedir audiência ao Ministério comandado por Flávio Dino. Ele alega que o encontro não tem nada de irregular. E o secretário do Dino diz que é óbvio que jamais teria ciência dos pagamentos. Cara, documento contraria a versão do Ministério da Justiça. O Ministério fala uma coisa, mas os documentos mostram e comprovam que sim tem caroço nesse angolo. Onde tem fumaça, tem fogo. E está pegando muito fogo. Está igual a Amazônia agora. A Amazônia que o pessoal mentiroso tanto brigava, agora a Amazônia está completamente largada aos bichos e você não vê eles falando. Vamos lá. Visita do Comando Vermelho destaca cada vez mais Flávio Dino como o maior desastre do governo Lula na segurança. Olha, eu não diria o maior desastre do governo Lula, porque o governo Lula é tão desastroso que você não consegue dizer qual que é pior um do outro. Mas, eu tenho que concordar que o Dino está lá em cima, entre os piores. E a nossa luta agora é salvar o Brasil. Se nós conseguirmos com a nossa luta conseguir tirar o Dino do STF, nós salvamos o Brasil. E olha que a jogada do Lula era colocá-lo no STF para brigar com Alexandre de Moraes. Tudo indica. Vamos lá, vamos lá. Vídeo mostra a mulher de líder do Comando Vermelho caminhando na Câmara com bolos. Aí o Bolos, não, mas eu não fui nada que ver. O Bolos, o Bolos, o Bolos, o Bolos. Não é que eu estava andando, aí veio essa senhora e eu falei com ela, mas não tem nada de errado. Beleza, Bolos, a gente acredita em você. A gente acredita, você não sabia de nada. Você é um inocente, eu entendo. Você é um inocente que você tem foto com o pessoal lá na Palestina, você tem foto com a mulher que é do Comando Vermelho, mas isso aí não tem nada a ver contigo. Você é um cara inocente. A única verdade é que você tem uma foto com ela. A única verdade. Mas isso não quer dizer nada, não quer dizer nada, não quer dizer nada. Todos nós temos fotos com liderança do Comando Vermelho, isso é besteira. Todos os deputados têm isso, todos nós temos. Isso é uma coisa que acontece, coisas corriqueiras, acontece todos os dias. É, realmente, acontece todos os dias, Bolo. Você não sabia de nada. O Dino também não. O Lula também não. Fernandinho Beira Nau também não sabia de nada. Dino sobrevisita o Complexo da Maré sem medo de milicianos. O Dino visitou o Complexo da Maré naquela época. O Complexo da Maré é guardado pelo Comando Vermelho, mas ele não tem medo, não, sem medo. Não sei por quê. Talvez você saiba, mas não vou dizer, né? Urgente! Kim Kataguiri pede o impeachment do ministro Flávio Dino aprós reunião da Dama do Tráfico com o Ministério da Justiça. Parabéns, o Kim Kataguiri. Falei pra você, repito várias vezes, pra que a gente entenda uma coisa que é muito importante. O Kim Kataguiri é o meu adversário. Eu o vejo como um adversário político. O Lula eu vejo como um inimigo. O Flávio Dino é um inimigo. Existe uma diferença muito grande. O adversário, quando ele faz coisas que são boas, a gente aplaude, a gente une, a gente dá força. Já o PT, não, o PT é aquele relógio quebrado que não acerta. Ele não acerta. Tem uma aranha querendo descer aqui, rapaz. Tem umas aranhas que ficam por aqui, eu deixo elas aqui. Tem uma aranha querendo descer aqui. Vai pra lá, olha aí. Ô doido, ô louco. É, rapaz. Tá louco, vai pra lá, vai minha filha. Não quero te machucar, não. Então, o Kim Kataguiri fazendo um bom trabalho pedindo impeachment do Dino. Vamos falar sobre esse impeachment, vamos aumentar esse impeachment, vamos buscar. Por que aquela coisa? Mas, Fábio, você acha que ele vai ser impeachment? Lembrando a você que o papel do pedido de impeachment não é somente impeachmentar alguém, mas é também fazer derreter. Entendeu? Fazer derreter. É também atrapalhar, é também mostrar pra todo mundo quem eles são de verdade. Então, o pedido de impeachment é muito bom. Queira o impeachment aconteça, ou não, é aquela jogada de mestre que faz com que ele seja bloqueado de se tornar um ministro da Suprema Corte. Vamos continuar aí. Olha aí. Dino diz que não sabia de reunião, mas tem documentos que mostram que a reunião foi marcada e tá ficando feio, hein? Faz deboche, Dino! Deboche aí, vai. Faz aqueles deboches que você faz. Aquelas deboches. Ele parece... Já viu aqueles dinossauros com a mão curtinha? Eu esqueci o nome do dinossauro. Tem um dinossauro, eu não sou muito fã de dinossauro, mas tem um dinossauro que tem a mão curtinha assim, né? O Dino falando parece aquele dinossauro com a mão curtinha, né? Mas o Dino caiu feio, rapaz. O Dino caiu feio. Vai cair feio. Parece... Tá caindo igual aqueles caras grandes que sentem em cadeira de plástico, né? Vamos lá. Olha. Caso dama do tráfico, Bilinski pede convocação de Flávio Dino e demissão de servidores. Exatamente. Vamos mostrar que esse governo está do lado de lá. Está do lado de lá. Sempre, cara. Sempre eles estão do lado errado. É inacreditável. Lula diz que em 2024 vai parar com a moleza e viajar mais. Meu Deus do céu, o Lula em um ano vai ter sido o presidente que mais viajou no mundo dizendo que vai parar de uma moleza e vai viajar mais. Falei, caraca, será que o Lula vai visitar o Brasil em 2024? Não sei. A ação de Israel foi tão grave quanto o terrorismo do Hamas, diz Lula. Olha que analfabeto funcional. Meu Deus do céu. A gente está ferrado. A gente está ferrado. O cara compara uma guerra, né, onde os soldados estão tacando soldados, avisando para os cidadãos saírem, protegendo os cidadãos na saída com um ataque terrorista. Só o bêbado. Só o bêbado. Ministério, olha aí, Ministério de Dino recebeu mulher de líderes do Comando Vermelho. Eu quero mostrar para você matéria de vários jornais para eles não ficarem dizendo jornal de direita, blog de direita. Então está aí, ó, Poder 360. Olha aí, Barroso diz ter pensado em antecipar a aposentadoria. Barroso faz, Barroso, faz. vai, meu filho. A gente está precisando de notícia boa, cara. Dá essa notícia para a gente, Barroso. Vai, Barroso. Faz isso aí, vai. Faz a sua, faz isso amanhã, cara. Faz amanhã que a gente vai bater palma. A gente vai, ó, eu acho que a gente bate palma e para até de falar de você, faz. Ajuda o povo brasileiro, vai. Ajuda. Vai, sai você junto com o Dino. Aí fica sensacional. Vamos lá. Quem chama STF de ativista não gosta da Constituição. diz Barroso. Barroso, quem chama o STF de ativista é pessoa que não está cego e está vendo que você é um ativista, né? Pelo amor de Deus, né? Esposa de líder do Comando Vermelho também esteve no Ministério dos Direitos Humanos. Ui, todos os lados. A mulher tem em tudo quanto é lugar. Não adianta. Metrópole e tal. Estou botando várias matérias diferentes. Vamos lá. Absurdo! Ministério da Justiça de Dino e deputado do PSOL Guilherme Boulos receberam mulher do líder do Comando Vermelho. Uau! Eu não sabia de nada. Não sabia. Eu sou inocente. Claro. o povo brasileiro acredita em você, Boulos. Você realmente é inocente. Você tem a cara de inocente. Você realmente aparenta ser inocente. Francês e vão às ruas contra o antissamitismo. Parabéns, cara. A França, eles, de vez em quando, tem umas manifestações muito idiotas, mas de vez em quando tem umas manifestações super top. Uma coisa, a gente concorda. A França, para manifestação, meu Deus, os caras são feras. Se alguém já perdeu, foi a imprensa, não Israel. Concordo. Quem perdeu foi a imprensa, porque a imprensa mente demais. E as pessoas que já não acreditavam na imprensa, agora acreditam menos. Hamas atacou o corredor humanitário em Gaza. Claro, Hamas faz esse tipo de trabalho. Só que Israel tem comprovando, vai provando tudo o que eles têm feito. Áudio mostra que Hamas recusou combustível para o hospital. Olha só. A Europa condena Hamas por usar hospitais e civis como escudo humano. Agora, aquela matéria da Globo, matéria da grande mídia brasileira que diz que Israel tinha atacado o hospital, agora a União Europeia está dizendo que condena Hamas por aquele ataque que eles falaram que foi Israel. A Globo já pediu desculpa ou vai continuar com a mentira? Canceler alemão se opõe a cessar fogo em Gaza. Parabéns os alemães. Os alemães sabem mais do que quase todo mundo sobre o perigo que é esse mundo do antissamitismo. Então, parabéns. Tem que continuar com fogo e fogo pesado. Gelió em portos e aeroportos tem chance nula de reduzir criminalidade. Foi o que a gente falou, uma jogada do Lula, desse incompetente, que colocou o exército ali nos portos e aeroportos. Para quê? Para enganar, para fingir que está fazendo alguma coisa. E por dentro dos panos, você tem os ministros dele aí, e vários ministérios com o pessoal do Comando Vermelho. Quer dizer, o mal está dentro de casa. Ele se preocupando com a porta, com as fronteiras e o mal está lá dentro. Com Lula no poder, PT consegue atrair até prefeitos do PL. Isso aqui foi fato, foram 51 prefeitos, eu acho, do PL que se voltaram ao PT. Isso aqui é muito ruim, mas sempre vai acontecer. A nossa luta é conseguir mil prefeitos e deputados e vereadores. Vai ser muito difícil, mas a gente vai conseguir e a gente vai sair por cima porque nós daremos essa volta por cima. Aqui, a dama do tráfico amazonense no Ministério da Justiça. Antagonista. Já mudei três matérias. Krozoé, eu vou bater um papo com você aqui e terminar aqui o nosso vídeo com esse papo aqui. Krozoé, massa domina o debate na Argentina, mas sem a cereja do bolo. Eu assisti todo o debate, eu acho, na minha opinião, humilhei muito fraco no debate, muito fraco, muito fraco. Eu não sou nenhum especialista em debate, eu acho que a maioria do debate entre youtubers, entre analistas políticos é uma vergonha, só atrapalha, são só xingamentos e gritaria, não agrega nada à vida de ninguém, mas ele é um candidato à presidência e tem que ir ao debate. E o que eu não entendi ali, eu quero bater um papo com vocês rápido e na nossa live de resposta a gente vai falar mais sobre esse assunto. Mas o Milley, ele deveria simplesmente em todo o debate fazer perguntas. Perguntas tipo, massa, você é o ministro da economia, por que a inflação está a 150% e todos dizem que vai chegar a 300%? Cara, era só ele fazer esse tipo de pergunta. Ah, você é do governo, tem esse número de desempregados na Argentina. O que você fez como o ministro da economia que tem tanta gente desempregada? O que você fez que tem tanta gente passando fome? E também usava, por exemplo, a pandemia. Então eu vejo que a esquerda eles não têm escrúpulos, eles sobem caixão, eles fazem o que quer que seja para ganhar uma eleição. e às vezes eu vejo a direita muito mansinha. Você acha que a esquerda usaria a pandemia num debate? Se fosse ao contrário, se fosse um presidente de direita que teve no comando durante a pandemia, né? O cara, é o governo dele, é o aliado a ele. Você acha que eles usariam contra a direita? Claro que usariam. Então ele não usou, ele não conseguiu usar a pandemia contra o massa, não botou o assunto sobre isso, não usou a economia, o cara é o ministro da economia, cara, ele não fez essas perguntas para o massa, falou de vez em quando que o massa cagou e tal, mas não usou essa pergunta, porque essas perguntas é que você destrói tudo. E outro lado ruim que eu vi no Millet ali, é que eles conseguiram colocar na cabeça do povo argentino que ele odeia o Papa. Agora, pessoal, é muito difícil de você explicar para as pessoas que o Papa, ele é um comunista, é um Papa muito ruim, e quando você critica o Papa, você não está criticando os católicos, mas os católicos, que na Argentina são muitos, você criticou o Papa, o cara fica com raiva de você. Então eles conseguiram jogar essa mentira em cima do Millet, que o Papa, que ele está destruindo a igreja católica, que ele fala mal da igreja católica, etc e tal. Não, ele fala a verdade sobre o Papa, que não presta. mas em um país católico é difícil, o Brasil é a mesma coisa. Se um cara candidata à presidência vai e começa a falar mal do Papa, porra, ainda que eu e você, a gente sabe que o Papa fala muita coisa, faz muita coisa errada, muita, a população brasileira é enormemente católica. Então você vai perder muitos votos. Então, e aí botaram o ódio, botaram o medo, o mesmo estilo de campanha contra o Bolsonaro, ou seja, tem como o Millet ganhar? Tem, mas vai ser muito difícil. e eu não vi no debate ele conseguindo converter a situação. Eu acho que ele deu mole no debate, errou muito, foi fraco. Mas eu não vi o Massa ganhando de goleada. Só que, quando eu digo que não foi bom, é que o Millet perdeu uma oportunidade de fazer uma goleada, de destruir tudo. Então ali, ele perdeu uma grande oportunidade. Tá bom? Deus abençoe todos vocês, vocês têm um dia maravilhoso, não esqueça, ajuda a gente no Pix para a gente alcançar a nossa vaquinha. E volto mais ou menos às duas horas da tarde para a gente fazer aquela live, que é o rumo a virada do jogo, que a gente faz todo sábado, domingo, vamos fazer amanhã porque nós não tivemos vídeo ontem à noite. Tchau, tchau. Te vejo mais ou menos às duas da tarde. Tchau, tchau.